O Davi, Paulo Dedo, tá chegando, trazendo informação e esse caso agora é de uma mega apreensão de cocaína aqui na nossa região, PR-369. Olha onde tava escondida a droga ali, ó. Veja ali a ação da polícia e os criminosos vão colocando essas drogas cada vez mais escondidas pra tentar passar, mas a polícia sempre abordando e tirando de circulação. Atenção que esse é o momento da abordagem, ó. O momento em que o carro é parado, os policiais desconfiaram, foram, abordaram e se liga no valor. 5 milhões de reais em cocaína dentro desse carro. E tem um detalhe importante de quem levava essa droga, né, Davi? É isso mesmo, Buganza. Você acabou falando os criminosos, mas na verdade era uma motorista de 33 anos que estava dirigindo esse carro, que ia de Cascavel até Londrina. Detalhe, ela seria uma policial militar. E essa droga, como deu pra ver aí nas imagens, ela estava escondida dentro da lanterna do carro, né? Os policiais encontraram esse fundo falso, que como você disse, estava com quase 30 quilos de cocaína. Ao todo, essa carga tem um valor de aproximadamente 5 milhões de reais, Buganza. E esse foi mais um bote certeiro da PRF, que só em 2023 já conseguiu apreender 14 toneladas de maconha e 200 quilos de cocaína. Chama atenção a quantidade de apreensões de cocaína que vem aumentando na região, né? A gente tinha bastante maconha, por exemplo, mas cocaína era difícil. Agora, grandes apreensões de cocaína aqui também na nossa região. Obrigado, Davi.